Aro galera, e aí tudo bem? Aqui quem fala é a Mania Caporro Games, sou nova aqui no YouTube, então já se inscreve no meu canal, já deixa o like, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e sigam meus bons. E hoje eu vou falar sobre um personagem muito conhecido da franquia do Resident Evil, que é o Barry Burton. Ele teve as suas aparições no Resident Evil 1, no 3, Nemesis, no Gaiden, no Resident Evil 5, na parte dos mercenários, no Revelations 2 e no Genesis Mobile. E o Barry, ele nasceu no ano de 1960 e iniciou sua carreira militar nos anos 80. Quando entrou para a SWAT dos Estados Unidos. Depois ele trabalhou para a Força Aérea Americana, onde serviu na mesma unidade que o Chris Redfield. Lá os dois se tornaram os melhores amigos. O Barry, ele é uma pessoa muito calma e sentimental, que ama sua família. E a sua carreira militar fez com que surgisse uma paixão pelas armas de largo calibre, onde ele acabou se tornando grande especialista em armamentos pesados. Ele era amigo pessoal do dono da loja de armas de Raccoon City, o Robert Kendall. É o personagem que aparece no Resident Evil 2, na loja de armas. Ele é casado com a Kate e tinha duas filhas, a Moira e a Polly. A Polly morreu no acidente quando ela e Moira brincavam com a arma do pai, que acabou esquecendo de trancá-los. Polly levou um tiro e morreu. Desde então, a relação do Barry e da Moira ficou um pouco abalada, devido ao incidente. Em 1996, o Barry entra para a equipe Alpha do Esquadrão Especial Sars. Em 1998, ele e seus companheiros da equipe Alpha foram enviados para a floresta em Raccoon City, para resgastar os membros da equipe brava. Isso aconteceu no Resident Evil 2. No mesmo ano, após o incidente na mansão Spence, Barry vai com sua família para o Canadá para tentar protegê-los da Umbrella. Em agosto, ele se reencontra com Chris na Europa para investigar a sede de Umbrella. Lá, ele fica sabendo que a Jill foi presa em Raccoon City durante o desastre biológico que atingiu a cidade. Então, ele acaba usando um helicóptero para resgatar a Jill. Ele, Carlos e Jill conseguem fugir da cidade antes que ela exploda. Entre 1998 e 2004, o Barry e o Leon S. Kennedy, eles foram recrutados pela USS Tratcom, que é o Comando Estratégico dos Estados Unidos para formar uma organização secreta sob controle do presidente. Depois, foi criada uma equipe anti-Umbrella de investigação e perseguição, comandada por Adam Benford, para poder derrubar a Umbrella. E após a queda da Umbrella, o Barry foi convidado por Chris e Jill a se juntar à BSAA, que é a Aliança de Avaliação de Segurança em Bioterreorismo, onde ele optou por atuar como consultor. Para poder ficar mais tempo com a família. Entre 1998 e 2011, depois do incidente em Raccoon City, as filhas de Barry tiveram um acidente, onde Moira atira em Polly, e a Polly acaba morrendo. Durante esse período, o Barry serviu como figura paterna de Claire e Chris, sendo que Claire se aproximou mais da família, e é considerada por Moira como irmã. Tanto é que no Resident Evil Revelations 2, tem como personagens a Moira e a Claire juntas. Em 2011, houve um acidente na ilha Zabitiji, onde Moira, ao completar 18 anos, seguiu os passos da Claire e se juntou à organização não governamental Terra Save, que dava suporte às vítimas de ataques bioterroristas. A matriz da Terra Save foi invadida, e Moira acaba sumindo. Barry vai em busca dela. Isso se passa no Resident Evil Revelations 2. O Barry acaba entrando em pânico, porque ele não sabia o paradeiro da Claire e da Moira. Nisso, ele descobre que a BSAA havia interceptado uma chamada de socorro de Moira, que foi transmitida de rádio, e teve de usar meios violentos para poder obter essas informações. Ele acaba descobrindo o paradeiro da filha, e vai até a ilha sozinho. Lá, ele consegue salvar a Moira, a Claire, e uma jovem misteriosa que se chama Natalia Acorda. Em 2013, dois anos após o incidente na ilha, o Barry, ele continua vivendo no Canadá com a sua família e com a Natalia como sua filha adotiva. Ele continua recebendo a visita da Claire Redfield. O Barry é um dos personagens muito marcantes da franquia, que os fãs gostam bastante. A história dele é muito comovente. Ele é um personagem muito corajoso, e que gosta de proteger todos que estão ao seu redor. Pena que ele foi deixado um pouco de lado pela Capcom. No projeto original do Resident Evil 5, teria como personagem, no lugar da Sheva, o Barry e o Burton, mas, infelizmente, eles tiveram que mudar de última hora. Não só ele, como a Rebecca e a Chambers também. Os dois, eles aparecem no modo mercenários no Resident Evil 5. E iria fazer muito mais sentido o Barry, a Rebecca e o Chris, indo atrás da Jill, que estava desaparecida ao invés da Sheva. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E falhem vocês, conhecem a história do Barry e Burton? Vocês gostam do personagem? Deixa aí nos comentários. Já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha, deixa o like e segue lá nas redes sociais. E Maniaca por Games, é nózes!